Ter um site é muito importante pra você que faz música. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive. O site, ele é a página de pouso, né? É a página onde o mercado e os seus fãs, eles vão acabar entrando pra ter mais informações. Seja pra ter você ali na sua lista de preferidos, de músicos preferidos, pra te ouvir mais depois, pra fidelizar, né? Ou se é um mercado, né? Pra te contratar, pra te oferecer oportunidades profissionais. É o lugar onde você vai poder ter as informações em maior, de forma mais completa. Mas a pergunta que fica é o seguinte. Vinícius, o que eu coloco no meu site, cara? Quais são os itens, né? Tem muita gente com essa dúvida e esse vídeo é pra tratar exatamente disso. Primeira coisa que precisa estar a mostra é o seu contato, óbvio, né? E aí eu tô falando de ter, de repente, um formulário onde a pessoa pode entrar em contato e disponibilizar também o seu e-mail. Ou, por extenso, tô falando o arroba, enfim. De preferência que você tenha um domínio, né? Ponto com, ou ponto com.br, ou ponto net, ou ponto muse, ou ponto arte. Mas que você disponibilize, né? Isso, por extenso. Contato de e-mail é vital, meu amigo. Você precisa disponibilizar. E por que um e o outro? Por que formulário e também, né? Por extenso. Porque pode ser que, de repente, uma pessoa, alguém importante, queira entrar em contato com você via formulário e não consiga. Mas ela tem ali, de repente, o e-mail por extenso e vai guardar, obviamente, na lista de contatos. Então é importante você ter o e-mail por extenso também. E-mail é o primeiro ponto. Segundo ponto, seu release completo. Vamos entender que você, como eu falei aqui, vai ser visto no site por pessoas que já tiveram uma primeira impressão sua e querem entender quem é você. E é o seu release que vai vender a tua imagem, que vai trazer mais informações pra essa pessoa. Então, ter um release é vital. Terceiro passo, todas as redes sociais. Eu acho que isso não é novidade pra você, né? Quem foi impactado, de repente, pelo YouTube e chegou no site, não sabe, de repente, que você tem o Facebook, ou que você tem o Twitter, ou que você tem o Instagram. E, de repente, nesses canais, o teu conteúdo tá até mais interessante e pode trazer uma impressão melhor pra essa pessoa e ela não conhece ainda. Então é importante você ter todas as redes sociais listadas também no teu site. Você tá em busca de shows, né? Você tem esse norte, cara, cria uma área específica no teu site pra fornecer informações sobre o teu show. Desde como você vende o teu show, ou seja, você tem um produto de show, né? Eu falo muito disso no curso Palco Digital, né? E, diga-se de passagem, se você não tem um produto de show, dificilmente você vai vender o teu show, né? Mas, você tem um produto? Então, descreva no seu site esse produto, né? Pra quem ele é indicado, qual é a faixa etária, que tipo de contratante poderia se interessar, especificações técnicas desse show, como essa pessoa pode entrar em contato pra te contratar, enfim, informações mais completas pra esse lado disponível pra contratantes que, de repente, foram impactados com o vídeo seu, ficaram interessados, mas querem ver se a tua veia realmente, se você é o perfil que ele tá procurando pra estar ali na casa ou no evento que ele tá promovendo. Outro ponto importantíssimo, fotos, imagem, meu amigo, é tudo. Você precisa mostrar, obviamente, a tua imagem de forma profissional, tanto pra fãs quanto pra contratantes, cara. Imagem vende e vende muito. Então, tenha uma área específica pra fotos, né? E aí, eu abro um parêntese, cara. Se você não tem pessoas próximas, profissionais, pra tirarem fotos, cara, vale a pena investir. Contrate um fotógrafo, um profissional pra fazer isso. Mas suas fotos precisam traduzir a tua imagem de forma profissional, obviamente, né? E última informação, meu amigo. Coloque os ISRCs das suas músicas. Pouca gente faz isso, mas olha, é uma mão na roda em muitos casos. A gente vive hoje no mundo conectado e com milhares de rádios. Mas enganou-se quem pensou que as rádios fossem morrer. Muito pelo contrário. As rádios se multiplicaram e existem agora as rádios online. E, óbvio, existe a rádio pirata, existe a rádio que não paga direito autoral, mas existe a rádio também que tá ali juntinho com a lei, arrecadando direitos autorais pra você. E quando ela percebe, principalmente as rádios online, que você é um cara que disponibilizou o ISRC, tá ali e ela gostou da sua música, não tenha dúvida que ela vai preferir você do que um outro cara, uma outra banda, um outro cantor que tem uma música que até agrada aparentemente como a sua, mas você já mostrou a informação pra ela. Ela não vai precisar entrar em contato com você pra saber qual é o ISRC. Em muitos casos o músico não sabe, ela precisa de agilidade. Quando ela vê essa informação, ela já, do jeito dela, né, baixa a sua música, coloca pra ser executada, e já tá a informação do ISRC ali, ela já puxa, já baixa, já apaga, e você, quando menos percebe, tá recebendo direito autoral de execução pública por causa dessa informação. Então, ISRC, meu amigo, é importante. Você pode pensar que isso é loucura, mas eu tive essa experiência e tenho, né. Eu uso um software que mapeia as execuções públicas das músicas que eu tenho e outros músicos que estão com a gente e acabam usando também. Cara, a gente vê músicas que eu não enviei pra nenhum radialista, pra ninguém, sendo tocada. Como que isso aconteceu? Houve esse interesse, esse cara baixou a música, mas eu tô vendo porque o ISRC da minha música tá ali naquela rádio, a rádio tá executando, e certamente esse ISRC vai me gerar a coleta de direitos autorais. Então, tenha o ISRC ali no seu site, vai te agilizar bastante nesse processo, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Links do Palco Digital, se você não conhece o meu trabalho aqui embaixo. Se você quer fazer parte do meu treinamento, curso Palco Digital 4.0, vou deixar também os links aqui. Mais de 2 mil alunos, um monte de casos de sucessos, enfim. Dá uma olhada, conhece ali o conteúdo e vai ser um prazer ter você com a gente. Se inscreva no canal, eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Até mais.